Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu salvador Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu salvador Quando a luta dessa vida Vier te abater E o pessimismo, a vitória Tentar te esconder Não ligue para isso Esqueça e cante assim Tudo, tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu salvador Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu salvador Quando a luta dessa vida Vier te abater E o pessimismo, a vitória Tentar te esconder Não ligue para isso Esqueça e cante assim Tudo, tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu salvador Oh, 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 oh Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu salvador Oh, 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 oh Tudo, tudo posso naquele Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor O meu Senhor Meu salvador Oh, 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 oh Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu salvador Oh, 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 oh